De Jorge Amado, Capitães da Areia Se o homem não se levantasse para ir embora, ainda tocando o seu violão e cantando, eles teriam se esquecido de continuar a caminhada para a Cidade Alta. Mas o homem foi embora, levando a alegria da sua música. O grupo se dispersou. Um vendedor de jornais passou, apregoando os diários da manhã. Professor e Pedro Bal continuaram a subir a ladeira. Do largo do teatro, subiram para a Rua Chile. O professor tirou o giz do bolso, sentou-se no passeio. Pedro Bal ficou ao seu lado. Quando viram vir o casal, o professor começou a desenhar. Fez um desenho o mais rápido que pôde. O casal estava muito perto já. O professor agora fazia as caras. A moça sorria, sem dúvida seriam noivos. Mas iam tão entretidos na sua conversa que nem notaram o desenho. Foi preciso que Pedro Bal se adiantasse até eles. Não pise na cara da moça, senhor. O homem olhou para Pedro Bal e já ia dizer um desaforo quando a moça viu o desenho do professor e chamou a sua atenção. Que bom! E batia as mãos como uma menina a quem tivessem dado uma boneca de presente. O rapaz espiou e sorriu. Voltou-se para Pedro Bal. Foi você quem desenhou, garoto? Foi aqui o meu companheiro, o pintor professor. O professor dava os últimos retoques no bigode elegantíssimo do homem. Depois passou a aperfeiçoar a figura da moça. Ela então ficou no jeito de quem estava posando. Riam os dois. Ela se dependurava no braço do amado. O homem puxou a carteira de níqueis, atirou uma prata de dois mil reis que Pedro Bal apanhou no ar. Seguiram. O desenho ficou no meio do passeio. Umas senhoritas que vinham das compras ouviram de longe e uma disse Vamos depressa, porque aquilo parece que é um anúncio do novo filme de Barrymore. Dizem que é um amor. Ele é tão forte. Pedro Bal e o professor ouviram e abriram na gargalhada. E abraçados, seguiram juntos na liberdade das ruas. E abraçados,